Mentiras da vida É muita pra pouco caso É muito para o descaso Que a vida mente pro caso Desvia verbo e eu Desviando verbo Mentindo para o critério Melhorando o que eu faço Passo por passo Na longa linha do DEM Tentando encontrar alguém Que possa me ajudar Ando a dias e não encontrei ninguém Acho que não tem ninguém Que queira me ajudar Socorro, não tô com sorte Caiu uma folha do trevo Tão longe não me atrevo Há metros atrás perdida E esse trevo sou eu Contendo porte Hoje não sou mais tão forte A folha era minha vida Me deixaram pra trás E nem sei porque Deve ser porque eu expresso O meu modo de escrever Na linha eu tento ver Na linha tento crescer Na real escrevo linha Que você vai perceber Que tem tudo a ver com você E você se sente Minha linha é tão presente Que por dentro te arrepia Fico feliz em saber que quando estou cantando E todas minhas rimas era mais que cês queria Porque tento levar uma levada descarada Falando toda a verdade Parte por parte na lata Sim, eu me arrisco botando tudo a perder Não tenho nada a perder Só estou perdendo nada Tava foda pra mim Sem esperança Não agradava nem criança E eu já estava no chão Até que um dia Me chegou uma proposta E aí mano cê top Entra pra exclamação Niga Foi o reset Que eu tanto esperava Me dediquei muito mais E agora Tô na estrada É muita luz Que tenta me clarear Só quero me dedicar Pra inspirar a molecada Que sempre tá no meu pé Sem ninguém Me dando força Dizendo que não me quer Vem sem fé Por pouca coisa Mas niga Pensa na zica Olha onde estou agora Andando em cima do trilho Esperando a minha hora De ir embora Porque tá foda Leva o rapper por moda Me fala o que é moda Pra você Me diz aí Me diz aí Faz diz Me diz aí Me diz aí Se moda é ralau das madrugas Me fala que saio fora Não quero perder meu tempo Se moda é dedicação de cada trampo Me fala que saio fora Porque é isso que tá tendo Vai vendo Não envelheço por um caso Não é pra sempre estar aqui Não me escuta por acaso Destino te fez meu vif Nada contra Só quero ganhar o meu Só quero fazer o meu E cobrar sempre o que é meu Já tô na ponta Já peguei o que é seu Tenho tudo o que é seu Só cobrei o que cê deveu E vou contar pra todo mundo Sobre do que sou capaz E vou cantar pra todo mundo Porque sei que sou capaz E com paz no interior Só busco conhecimento Ferido com uma força E porra de armamento Só lamento Lamentar Vieram me socorrer Vou nessa linha até o fim Do fim do amanhecer E aí E aí E aí E aí